Jaime, além do piso em granito e marvo que você tá colocando na liquidação aqui, você tem também peças prontas. Peças prontas, tem algumas peças de tampos pra mesa que você tem várias medidas aí, redondo, quadrado. Você que tem um comércio, uma lanchonete, uma padaria, tá precisando de um tampinho, mesmo pra sua casa, certo? Você tem várias medidas de tampo em granito com preço de arrebentar aqui. Center Castilho, pra começar, uma loja perto de você, discando aqui no Alô Castilho. Alô Castilho, 37218044. Tá precisando de granito, de marvo, em mais de 15 mil metros quadrados, numa super liquidação pra você, muitos lotes. Venha correndo que você vai pagar tudo em 6 vezes, vamos começar com o Branco Deseret. Granito Branco Deseret, 40 por 40, você vai pagar 6 parcelas de 6 reais e 15 de um metro quadrado. Esse é o preço do metro quadrado, certo? Exatamente, só metro quadrado. Vem pra cá, vai ligando Alô Castilho, 37218044, pra uma loja perto de você. Outro branco, só que esse é o branco... Branco Granífera, Granito Qualidade Granífera, 40 por 40, você vai pagar 6 parcelas de 9,50 por metro quadrado. E ainda tem mais. Ainda tem um brinde que você vai levar 2 soleiras, 82 por 14, na cor do material, totalmente de graça. A cada 10 metros quadrados. A cada 10 metros quadrados. 2 soleiras. 2 soleiras. Ótimo, agora mais granito. Vamos falar do verde. Esse é o verde labrador, você tem 2 medidas nesse exemplo. 2 medidas nesse material. Verde labrador, nós temos ele no 30 por 30, 6 parcelas de 5,45 por metro quadrado. E nós temos ele no 30, 15, você vai pagar só 6 parcelas de 3,65 por metro quadrado. Não tem preço melhor do que esse no Brasil. No Brasil? Vamos longe, é no Brasil. E o Brasil é grande? É muito grande. Então vem pra cá conferir. Agora aqui ó, soleiras, diversas cores, 82 por 14, as medidas, quanto? Essas 6 parcelas de 1,31 por peça. Por peça, de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Aos domingos, das 10 às 18. Pra uma loja perto de você ou qualquer informação. Alô, Castilho! 3, 7, 21, 80, 44. Ligue já. Sempre é Castilho.